Jogos digitais para PS4, Xbox One e Nintendo Switch, é na SN Games, o link está aí na descrição e cupom de desconto também. E jogos para Steam com ótimos preços também lá na Green Man Game, vou deixar o link aí na descrição para vocês. Quando eu estava sentado tomando um sorvete de alface com beterrabas e passas, tive a imensa ideia de fazer um quadro novo aqui no canal. Que tal eu listar os maiores absurdos de algumas empresas de jogos por aí? Sim, vários erros são cometidos nas indústrias dos games, algumas coisas são bem absurdas até. E então vamos fazer um top aqui, vamos juntar os maiores absurdos de uma empresa X e fazer um vídeo sobre isso. Olha que legal, então que tal a gente estrear com a empresa que mais faz cocô no mundo, mais caca e mais erra no mundo, a Electronic Arts ou EA Games. Então vamos começar com ela, vamos falar aqui dos maiores absurdos cometidos pela EA, por que não? Mas antes de começar o vídeo eu quero pedir para vocês me ajudarem aí nesse quadro novo aqui do canal. Primeiro contribuindo como sempre, como vocês podem aí, com um like que ajuda bastante. E outro é se vocês tiverem algumas notícias aí da Nintendo, Ubisoft e outras empresas de coisas absurdas que elas fizeram, me mandem, me mandem lá no Twitter ou no Instagram, que são os locais que eu estou mais ativo. Manda lá por DM ou manda lá no Instagram, lá no chat, para eu poder ir salvando aí essas notícias e juntando aí para os próximos vídeos, beleza? Então vamos falar aqui dos maiores absurdos na nossa EA Games, ô querida EA. Como arruinar uma franquia é uma coisa que a EA faz muito bem e Dungeon Keeper é uma dessas pobres vítimas. Coitadinho de Dungeon Keeper. Sério, o jogo aí ele saiu para os mobiles, ele foi anunciado para os mobiles e era um jogo que tinha uma boa massa de fãs. Que é um jogo que você defende ali a sua base de heróis. Você na verdade são os monstros e você precisa defender a sua base. E aí eles lançaram o Dungeon Keeper no melhor estilo de jogos mobile mesmo, cheio de microtransações. E bem, isso daí não é uma grande surpresa assim, coisas que a EA faz com microtransações, né? E mesmo assim deixou a galera bem frustrada, afinal muitas coisas ali como acelerar construções eram totalmente pagos com dinheiro de verdade. E a galera queria reclamar e a EA decidiu fazer o que? Manipular simplesmente os votos ali do Dungeon Keeper. Se você já votou em alguma coisa na Play Store, por exemplo, você vai lá e você pode dar as estrelas, né? De nota de 1 a 5. E se você não gostou do jogo, você vai dar uma estrela. Só que qual foi a sacada genial da EA? Ela colocava um sistema de votação dentro do jogo. Então aparecia lá assim, ah, você quer votar aqui no Dungeon Keeper? Você está gostando do jogo? Qual é a sua nota? Dentro do jogo isso. Se você clicasse em 5 estrelas, o jogo te redirecionava para a Play Store, que é onde você votaria oficialmente, né? Onde aparece na hora que você vai baixar lá a notinha do jogo. Mas se você votasse 4 estrelas ou menos, ele não te redirecionava para a Play Store, porque a sua intenção não seria votar 5 estrelas. E sim para um feedback da EA mesmo dentro ali do aplicativo. Ou seja, ela só redirecionava pessoas que teriam a intenção de dar 5 estrelas para o jogo. Isso é um absurdo gigante, mano. Olha que doideira, que manipulação para poder deixar o Dungeon Keeper com nota alta. É, eu fui um dos que fui lá dar uma estrela só de sacanagem também para esse jogo. E que era um absurdo isso aí que ela fez. Mano, imagina tu joga um Battlefield 1, um FIFA. Você gosta de jogar um joguinho online. Você entra lá no seu Orange, né? Você vai jogar um Dragon Age, por exemplo. Só que você acorda de manhã, no bendito dia, e simplesmente não está nada funcionando da Orange. Como assim, mano? Por que não está funcionando? Aí você vai, olha a internet, vê se seu gato não roeu o fio. Não, está tudo ok. E aí você descobre que por algum raio de motivo, a EA baniu o seu país da Orange. O país inteiro não consegue acessar a plataforma. E foi isso que aconteceu com o país de Mianmar. É, acho que poucos conhecem Mianmar aqui. Não é um país muito conhecido. Mas, em setembro de 2016, eles simplesmente decidiram banir o país da Orange. Ninguém conseguia acessar. E foi muita gente reclamar lá no fórum. Parece que com o meio de investigações, descobriram que tem uma sanção dos Estados Unidos para com o país Mianmar. E aí que não podia, e parece que a EA estava cumprindo essa sanção. Mas, tudo bem, entre aspas, se não fosse o fato curioso de que essa sanção já durava 20 anos e tinha sido revogada pelo Obama um mês mais ou menos antes disso acontecer. Será que o estagiário leu errado, achou que tinham bloqueado o Mianmar e não liberado as sanções? Eu não sei. Acontece que o país simplesmente foi banido aí totalmente da Orange por essa sanção. E o mais estranho é que essa sanção valeria para plataformas localizadas nos Estados Unidos. A Steam, por exemplo, a Uplay, nunca tinham bloqueado esse país. Então, não fez muito sentido realmente. Eu não sei se foi um erro, foi alguma doideira da EA. Mas que dois meses depois, lá em novembro de 2016, as coisas voltaram ao normal e eles desbaniram o Mianmar. Mas, por que bloquear um país inteiro ainda sem muitos motivos plausíveis? É estranho demais. Bem, se tem uma coisa que a EA sempre vai dar aquele seu jeitinho malandro é arrumar uma forma de pegar dinheiro dos caras. Ela vai tentar pegar dinheiro seu, mano. Cuidado, esconde a carteira. A EA daria uma ótima política, sério. E foi quando ela teve a ideia do Online Pass. Ainda bem que isso foi abolido. E esse Online Pass tentava ali fazer uma forma de jogadores não conseguirem vender o jogo ou passar o jogo de segunda mão. Você compra o joguinho, você jogou e você vende mais barato depois para comprar outro jogo. Isso acontece muito. E eles queriam meio que proibir isso. Então, qual que foi a ideia genial? Simples. Vamos fazer a galera pagar um terço do jogo para poder jogar online novamente. Então, você tinha um joguinho, você passava para o seu amiguinho, né? Vendi para o meu amiguinho. Ok, para jogar online teria que pagar um terço do jogo aí. Ativando um novo serial para poder jogar online. E esse daí foi um furduço danado. A galera reclamou demais. Parece que a Ubisoft fez a mesma coisa. E aí, eles decidiram abolir a prática. Que é absurdo. Mas, como se não bastasse, parece que ainda fizeram algo pior. A nível de realmente chegarem lá e processarem a safada da EA. Porque no lançamento do jogo Spork, um jogo que eu adoro aqui. Ele tinha uma proteção antipirataria que a EA queria fazer de qualquer forma. De evitar essa pirataria, de evitar as pessoas de trocarem jogos também com uma nova DRM. E para quem não conhece, DRM é algum algoritmo, alguma coisa para poder proibir a pirataria. Para a galera não conseguir piratear os jogos. E aí, veio a tal da Securum. Esse programinha aí, ele entrava no computador para poder proibir a pirataria. Mas, qual é o grande problema daqui? O que fez a EA ser processada? É que, primeiro, nada ali nos termos de uso avisava da instalação dessa Securum. Era algo instalado ali nas sombras mesmo, em The Shadows, mano. O cara ia lá e instalava no seu computador e ficava lá. O maior problema disso ainda é que se você desinstalasse o jogo, o Securum não saía. Ele tava lá ainda. E se você fosse, sei lá, procurar nos arquivos de programa, tudo, não tinha nada para desinstalar. Então, era uma parada que entrava invasivo, era como se fosse realmente um vírus. Entrava escondido, invasivo no seu computador. E você não conseguia remover mesmo, desinstalando o jogo. Tudo para tentar forçar uma política anti-pirataria. E aí, né? Para resolver isso, o que você tinha que fazer para tirar isso aí? Formatando o PC. Era o único jeito, meu amigo. E com essa polêmica aí, a EA foi processada. Tem gente que processou a EA. E o tiro saiu pela culatra, né? Você vai se arriscar a instalar um bagulho que fica ali impregnado no seu PC e você não consegue desinstalar? Aqui não, meu amigo. Spore foi totalmente pirateado. Uma medida aí para poder evitar a pirataria se tornou algo totalmente ao contrário. E aí, né? Os caras com medo, óbvio, baixaram o Spore pirata. E é, não resolveu muita coisa não. O jogo foi pirateado logo ali no início mesmo. E essa DRM caiu por terra. Foi, acho que deu muito mais prejuízo do que a EA achava que daria de lucro para eles. Se ferraram mais uma vez. E a gente tem aqui o clássico, né? O clássico que a EA não faz microtransação. A EA não coloca loot box nos jogos. Não é nada assim. São mecânicas surpresas dentro do jogo. Pelo menos é o que eles falaram diante o júri. É, é muito estranho isso. E fechando assim, a gente tem o Star Wars Battlefront. Que foi aí lançado e que foi o ápice da desgraça da EA. Foi um tapa na cara da EA para ela poder ver que não é assim que a banda toca. E que não deve ser tudo muito abusivo. Porque aqui eles chegaram no limite das abusividades das caixas dos jogos. Porque simplesmente, eu acho que essa história já está meio batida do Battlefront. Mas a EA foi massivamente hateada no Reddit. Que ela comentou lá e todo mundo deu votos negativos para ela. Porque ela deu uma desculpinha muito chocha sobre essas mecânicas. Porque ela falou que estudou o jogo. Estudou o beta. E colocou essa mecânica aí para dar aos jogadores uma sensação de estar conseguindo algo novo. E se você não sabe do que eu estou falando. É que simplesmente para você conseguir personagens no Star Wars Battlefront. Você tinha que jogar por muito tempo para desbloquear alguns personagens. Coisa de 40 horas. Ou você podia desembolsar dinheiro ali para poder conseguir na sorte alguns desses personagens. Obviamente uma manipulação para deixar o jogo mais difícil para conseguir os personagens. Para fazer a galera gastar dinheiro. E ela deu essa desculpa muito escrota, muito chocha. Falando que simplesmente era para poder adicionar uma surpresa ali. Uma sensação de recompensa que o jogador está ganhando um personagem novo, né? É, depois de 40 horas. EA. Desgramada. E bem, esse aqui são os maiores absurdos feitos pela EA. Então deixa aqui agora nos comentários. Ou como eu avisei lá no Twitter, no Instagram. Das outras empresas para a gente fazer um top aqui engraçado. Dessas doideiras que ocorrem aí. Que você não acredita que acontece mesmo. Então esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece. Like e se inscreve aqui no canal. Até o próximo vídeo. Beijo no popô. E fui.